olá meus amigos e minhas amigas tudo bem aí com vocês comigo tudo chique bacanizado graças a deus palco do momento o lianópolis aqui no pará eu encostei aqui o promessa vocês não podem falar nada da sujeira dele pegou muita chuva aí aí eu tomei uma duchinha aqui agora colocado aquelas fichinha lá no caixa do posto pega e paga seis reais tanto faz o feminino quanto o masculino aí gente mostrar aqui pra vocês porque teve pessoas que perguntaram qual que é o som qual que é a diferença aí né quando a gente bate pneu olha isso aqui eu acredito que vocês estão ouvindo né um cheio e um vazio esse aqui olha esse aqui ele tá com uma baixa calibragem eu bati lá pra trás não sei se eu tinha visto que tá bem bem baixinho e aí encostei aqui tomei a duchinha e agora vamos encostar ali na borracharia pra pra encher ele né pra gente pra ver se não tá furado vamos ver se ele não é não vai esvaziar novamente depois que a gente encher aí se ele murchar aí nós vamos ter que trocar o pneu substituir aí colocar o step do cavalo também só temos um step tá porque como ele é eu volto a falar porque sempre tem inscritos aí perguntando como ele é compatível com o mesmo tamanho do da carreta é aí pode ser um step a não ser quando não é compatível aí nós temos que ter dois porque senão como que vai fazer né igual tem umas carretas da bertolini aqui que o pneu não é o 295 295 é esse que nós usamos pra tração pra dianteira pra carreta também aí tem algumas carretas que é o pneu 1100 ele é maior aquela roda raiada sabe tipo uma estrelona eu vou mostrar aí pra vocês qualquer dia desses quando a gente engatar uma carreta dessa tá então agora nós vamos ali encostar na borracharia encher esse pneu pra ver o que que tá acontecendo se caso é pra frente aí né é ele esvaziar nós vamos ter que que substituir porque pra mexer no pneu não sei se o que que eles vão querer fazer então é melhor a gente colocar o step tá outra coisa também o povo ali foi reportando que a gente ia chegar no belém e iríamos ali demorar uma semana dez dias mais ou menos isso que o povo tava esperando ali pela balsa gente que não tinha carga bem no fim olha só é é só jesus né a gente chegou lá e já tinha a carreta aí a gente chegou então nós desengatamos ainda nós demos uma volta que vocês viram ali no pátio e com a romildinha infelizmente gente deu um problema ali no motor né tava com vazamento de óleo o motor que eu vou mostrar ali pra vocês o videozinho e ela acabou que não pode vir junto que tava certo já pra gente ir de comboio é pra são paulo tá tudo certinho mas infelizmente deu problema ali no arco-íris e ela não pôde seguir viagem teve que ficar e ia pra oficina pra mecânica hoje lá olha só gente aquele probleminha que deu lá no no caminhão da romildinha quando nós estávamos vindo do maravá está vazando muito óleo infelizmente não vai dar pra viajar com o cargueiro dela olha só o chão ali olha a fossa que deu ele está pingando muito óleo foi trocado o óleo da caixa agora e aí nós tínhamos engatado ela ia junto ali conosco pro mesmo destino mesmo cliente era são paulo ali também mas infelizmente não vai dar pra prosseguir viagem ai que dó eu queria tanto mas infelizmente não deu né agora ela vai encostar aqui na oficina e eles vão ter que mexer e a carreta vai ser passada pra outro caramba ai eles vão ter que ver o que que é ser algum repentor não sei o que que aconteceu ali viu sei que o vazamento muito grande aí pra pra seguir viagem não vai dar lá embaixo também fez boa tarde fez uma poça muito grande e acabou que não deu né tive que vir é eu e deus aqui tá bom e aí e aí e aí e aí e aí A gente tá baixo demais, né? Tá, né? Tá com quanto, mais ou menos? Tá com 30 ali, né? Caramba! Calibrar aqui e jogar água, né? Pra ver se tá furado. Tá bom. Tá muito baixo, tá suspeito. É. Tá bom que não descolou, né? Não. Descolar, a gente sai aqui, ó, o pneu da roda. Vamos aguardar aí pra ver o que que deu. Tá jogando água pra ver onde que saem borbulinhas. Tá apurado, gente. Ah, ele tem um furinho bem pequenininho. Conforme ele dá embaixo, esse furo, ele seca mais ligeiro. Se não consertar, ele vai baixar de novo. Pois é, agora eu vou ter que ver, olha como é que vamos fazer. Isso, isso que tá com o prédio no pneu. Ele tá baixando bastante, ó. Tá, acho que vai ter que... Acho que o mais certo é colocar o estepe já, hein, né? É, colocar o estepe e eu consertar ele, pra camisar. Não, mas daí, isso aí é com a Bertolini, daí. O meu daí é só colocar o estepe. Ah, só coloca. Aham. Vai passar lá. Tirar ali. Vai lá, né? Isso, esse aqui. Eu vou pegar só o... Olha, o rapaz cumprimentou, ó. Eu vou pegar a chave só. É, gente, então vai demorar mais um pouquinho aqui. Vamos ter que trocar ali, ó. Tirar o furo. Tchau, vamos com Deus. Tirar o furinho. A gente vai achar a chave agora, gente. Olha só, gente, o que eu tava comentando ali com vocês. O nosso estepe, ele é praticamente novo, ó, né? Ele quase não gastou a borracha. E o outro ali tá bem baixo. Aí ele vai ver se vai dar... Claro que o estepe vai ficar um pouco mais alto. Mas eu acho que eu vou pôr assim mesmo, pra lá. Ai. Eita, trabalhão. Esse aqui dá pra jogar no pé da carreta mesmo, aqui, nesse suporte. É mais fácil. Sair do sol. Meu Deus. Deixa eu ver o que tá de borracha, peraí. Ele foi frisado. Você, esse aqui, hein? Esses aqui tão altos de borracha. A pressão tá ok, a borracha tá ok. Positivo. Vamos ver. Uh-huh. Bem-vindo. Geralmente forçou mais ele, ainda mais que passou até um pouco para cá. O certo era jogar lá e pegar o de lá para cá. Porque você acha que ele é 24 horas, ele não tem descanso não. E se der algum imprevisto estourar um deles, que já estão fracos de dentro, ele tinha suspensou, então não tem mais estepa. Sim. Agora deu boa, gente. Deu tudo certo. Graças a Deus. Pessoal super gente boa, super gente fina aqui, viu? Agora temos que fazer a volta que dá um molezinho. Então... Ai, que hora que eu não pegue a frente, eu não prometo só. Aí... Então é isso aí, gente. Bora, bora lá, né? Que é da bicicletinha aí, tá bom? Então eu quero agradecer a companhia de vocês, eu pedi para vocês para compartilharem os vídeos, para deixarem o positivo e para ajudar o canal. E para se inscrever no canal, que é incrível. Que Deus abençoe a todos. Beijo, beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.